Uma pesquisa mostrou que 90% das latinhas de cerveja e refrigerante produzidas são recicladas em uma pequena cidade. Sabemos que no mês passado foram recicladas 450 mil latinhas, então é 90%, correto? Conclui-se que o número total de latinhas produzidas nesse mês é o número total de latinhas. Vamos lá? Arrebentar? O que a gente vai fazer aqui, galera? Olha pra cá. 450 mil representa 90%. X representa o quê? 100, correto? 450 mil, 90%, X, 90%. Regrinha de 3 simples, corto, multiplio cruzado. Olha que fácil, hein? 9 vezes X dá o quê, galera? 9X. 450 mil vezes 10 vai dar 450 mil. Mais um zero. Daí, X é esse monstro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Divididos por 9. O que vai dar quanto isso daí, gente? Vai dar 500 mil. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória e simbora arrebentar a boca do balão aí. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá?